Música Conosco a Miriam Leitão e as reações também na sociedade civil a manifesto por parte de empresários, intelectuais, juristas, mais de 200 assinaturas em relação a esse cenário. Miriam, bom dia a você. Bom dia, Heraldo. Bom dia a todos que nos acompanham. Esse manifesto é muito importante porque tem empresários importantes, pessoas de relevo na sociedade brasileira dizendo exatamente isso que a gente acabou de ouvir do ministro Barroso, do presidente do Senado, a defesa da democracia. O que aconteceu ontem foi gravíssimo. O presidente Bolsonaro fez uma ameaça explícita à democracia quando ele disse que ele pode agir fora da Constituição. Ele sempre desrespeitou os limites constitucionais, dizendo que estava nas quatro linhas da Constituição. Mas agora ele disse que ele pode ir responder ao que está acontecendo no Supremo e no TSE, responder fora da Constituição. O que ele quer dizer com isso? Eles têm aumentado nos últimos dias, eles têm escalado as ameaças. É exatamente esse quadro descrito pelo ministro Barroso. Vai aumentando, aumentando a tensão na sociedade. Tudo em torno desse pretexto que ele criou, que é o voto impresso. E hoje há um risco. Os jornais falam que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pode levar para plenário tentando contornar a comissão. Eu perguntei para o deputado, o presidente Arthur Lira, se ele vai fazer isso. Ele ainda não me respondeu, mas isso está em matérias nos jornais. Espero que não se confirme, porque tem que se respeitar o rito também dentro da Câmara dos Deputados. Mas o que aconteceu ontem, a fala do presidente Bolsonaro ontem foi um tom acima e foi uma ameaça direta de desrespeitar a Constituição brasileira. Obrigado. Obrigado.